Meus amigos, bem-vindos a Nova Léo, mais um vídeo de notícias pra vocês. Dessa vez vamos falar do WhatsApp, esse aplicativo de mensagens aí que todo mundo usa, né? Está presente em 99% dos celulares dos brasileiros, sim, isso é um dado mesmo, isso é um dado de pesquisa, tá? Então, todo mundo usa o WhatsApp. Mas tem um problema aí acontecendo para eles, que muita gente não tá nem sabendo, né? É que é o seguinte, existe um projeto de lei chamado PL das Fake News, que é do ano passado, 2020, e ele tá em tramitação lá na Câmara dos Deputados. E esse projeto, né, ele visa combater as Fake News, né? Principalmente nas últimas eleições presidenciais, que virou aí realmente uma coisa sem controle, né? Que a gente sabe, né, que com os grupos de WhatsApp a informação ela se dissemina muito rápido. Então, o cara criou uma Fake aqui, aí joga num grupo de 200 pessoas. Aí das 200, só 100 compartilha. Só que essa 100 compartilha com outros grupos de 200 pessoas cada um. Então, em um minuto, meu amigo, já tá no Brasil todo essa Fake News. Mas tem um ponto aí nessa PL, né, nesse projeto de lei que está sendo muito polêmico. Mas antes de mais nada, se você gostar desse tipo de vídeo, de notícias, deixe o seu like aí que eu fico sabendo que vocês gostam e eu continuo fazendo, continuo pesquisando aí e soltando as notícias mais interessantes para vocês, tá? E confere se você é inscrito no canal, pessoal. O YouTube fica desinscrevendo as pessoas, não sei por quê. Então, olha aí, se você é inscrito, se não for, se inscreve porque vem muito conteúdo bacana por aí. E é o seguinte, a atual versão do texto desse projeto de lei tem um ponto lá que está sendo muito polêmico. Foi até comentado esses dias pelo chefe lá do WhatsApp. Que esse ponto, ele exige a rastreabilidade das mensagens. Porque hoje em dia, né, o WhatsApp, não só o WhatsApp, mas o Telegram também, ele é criptografado de ponta a ponta, né? Então, não tem como você buscar uma origem de uma mensagem, é impossível, certo? E aí, esse ponto desse projeto de lei fala que tem que ser rastreável para poder pegar aí, né, os possíveis criadores de Fake News, né? E poder chegar nessa pessoa que soltou essa notícia falsa. Ou que, ou um crime também, né, que cometeu um crime. Então, eles estão querendo que seja rastreável as mensagens. Mas o chefe do WhatsApp, ele já falou que isso é um grande risco à privacidade. Esse assunto privacidade está muito em alta nos últimos tempos, né? Principalmente por causa do Facebook. O Facebook, ele é dono do Instagram, né, e do WhatsApp. E, assim, não sei se vocês já sabem, mas o Facebook, ele sabe mais da pessoa do que ela mesma, sabe? Ele tem um sistema inteligente lá que ele conhece tudo da pessoa e até prevê as atitudes das pessoas, sabe? Então, esse lance de privacidade está muito em alta. E se esse projeto de lei passar com esse ponto aí, realmente a nossa privacidade está em perigo. Porque a gente não sabe como é que vai ser utilizado, né, essa forma de rastreamento. Tudo bem você rastrear por causa de um crime, né? Mas e se isso começar a ser rastreado por outros motivos, né? E aí, então, vai acabar totalmente a nossa privacidade. Então, isso é muito perigoso, né? Abre aí muitas brechas. E o presidente do WhatsApp, ele foi indagado se por acaso passar esse projeto de lei, se o WhatsApp vai abandonar o Brasil, né? Porque esse é um dos princípios do WhatsApp. Essa mensagem, né, ser criptografada. Então, ele desconversou. Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele só desconversou e ele falou que o WhatsApp, ele é proativo. E ele tem atitudes, né? Tem tomado atitudes pra prevenir aí a disseminação de fake news. Por exemplo, a gente não pode mais compartilhar livremente uma mesma publicação, né? Agora é limitado a compartilhar até cinco grupos. Mas, pelo que eu vejo, né, depois que você compartilha com cinco, você pode, depois que você compartilhou, compartilhar com mais cinco, né? Enfim, eles estão tentando aí achar formas de parar aí, de frear essas fake news que dominam o WhatsApp atualmente. Quero aproveitar e falar que surgiu uma nova função no WhatsApp bem interessante que muita gente já queria há muito tempo e já estava lendo, que são as mensagens temporárias, tá? A mídia temporária já tem tempo que lançou, né? Que é fotos e vídeos se apagar depois de um tempo. Mas agora as mensagens, você pode escolher pra elas se apagarem, né? No histórico. Sei lá, você tem o seu histórico de conversa ou você com outra pessoa ou em um grupo e você quer que esse histórico se apague com o tempo, né? Pra privacidade também. Então, agora você pode escolher. É só ir lá na conversa ou lá no grupo, né? Clicar lá em cima do nome da pessoa ou do grupo que vai ter a opção lá de temporário, né? Mensagem temporária. Pelo que eu vi aqui, pessoal, pra iPhone só tem a opção aí de sete dias. Então, depois de sete dias que você mandou a mensagem, ela vai se apagar automaticamente, tá? Pra Android tem mais opções. Tem 24 horas, sete dias, 90 dias ou, claro, né? Desativado. Você pode deixar desativado essa função que aí a sua mensagem vai ficar guardada lá pra sempre. Agora me fala nos comentários aí, pessoal. Você já recebeu fake news? Você acha que isso é um grande problema ou eles estão exagerando? E se essa PL passar dessa forma, né? Você acha que o WhatsApp vai abandonar o Brasil por causa disso? Eu não sei, né? É um dos maiores mercados do WhatsApp. Eu acho difícil. Eles devem tomar alguma atitude aí pra que isso não aconteça. Mas deixe seu comentário, tá? E acesse meus grupos de promoções, pessoal. Telegram e WhatsApp. Tá bombando. Ainda tem vagas. Lá tá rolando sorteios, tá? Pra quem participa dos grupos. E lá eu posto, né? As melhores promoções da China e do Brasil. AliExpress, Banggood, Americana, Magalu. Acesse o link na descrição. E me siga no Instagram, RobinovaLéo. Lá eu posto tudo em primeira mão. E lá eu vendo os produtos que eu faço review aqui no canal por um preço mais bacana. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado e tchau.